Trepa no bloqueiro, dá um corpo pra mim Quando chove você usa saia curta Quando só brilha você não sabe o que usar Então sugiro que seu bando meu coqueiro Faça um doce de coco que eu prometo me casar Trepa no bloqueiro, dá um corpo pra mim 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 O povo diz que você faz muita ginástica Isto prova que você pode trepar Como ainda não estou único perfeito O suba no meu coqueiro e começa a balançar Trepa no bloqueiro, dá um corpo pra mim 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 Quando chove você usa saia curta Quando só brilha você não sabe o que usar Então sugiro que seu bando meu coqueiro Faça um doce de coco que eu prometo me casar O povo diz que você faz muita ginástica Isto prova que você pode trepar Como ainda não estou único perfeito O suba no meu coqueiro e começa a balançar Trepa no bloqueiro, dá um corpo pra mim 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 Eu ia falar pra continuar mais um pouquinho Mais um pouquinho Eu gosto dessa brincadeira Eu tava vendo a hora da Maricar isso Eu tava ali observando ali Você gosta? Coqueiro é? Coqueiro é bom, né? É por isso que o pessoal gosta da música É por causa do coqueiro que é bom, né? Bom, muito bom Eu não sei você, mas eu gosto de coco Mas você já trepou no coqueiro? Eu sou casado Qualquer coisa que aparece Faz muito tempo Faz tempo que você não trepa no coqueiro? Faz tempo Aqui não pinga nada Nem no pé de alface O pessoal me para na rua E eu falo, e aquelas bailarinas lá Já pegou todas, não encostei em uma até hoje Eu nunca vi Só no coqueiro Luiz, fala pra gente As músicas estão disponíveis Quem quiser baixar, muita gente pergunta Como é que faz pra baixar as músicas CD, se você entrega Se já tem a venda nas vozes Nós estamos terminando De fazer o trabalho A gente está divulgando Viajando Divulgando o trabalho Agora é final do mês Estamos viajando pra Alagoas Vamos passar o São João lá Vamos ficar um mês lá Fazendo forró lá Nada melhor Nós estamos com a agenda lá E voltando Vamos ficar um mês Trinta dias fechados em Alagoas Só trepando no coqueiro E tomando a gava de coco Vê só aí As meias de Alagoas Se prepara pra trepar no coqueiro Pessoal da Bahia também Se prepara que eu estou indo pra lá 14 de junho Vou trepar muito no coqueiro aí também Pessoal aí de São Paulo Se prepara que eu vou continuar aqui mesmo Entendi aí pra viajar Vamos fazer o seguinte O Diogo vai fazer um rap aí Sei lá 14 de junho a 3 de junho Trepando no coqueiro Turnei fechado Vai fazer uma versão Trepando no coqueiro Trepando no coqueiro Mas eu quero Posso falar a agenda? Pode Com certeza Deve Dia 29 Nós vamos estar em Taboão da Serra No Canecão Legal Um abraço a galera Um convite pra vocês Uma grande festa lá E é perto de casa A Lina que quiser montar cute ali A galera pode gostar Dia 29 Nós vamos estar lá Com uma festa Com o pessoal da Rádio Imprensa Bastante gente Nós estamos lá juntos também Fazendo a festa com o pessoal E vocês Toda a equipe de Jacarece Está convidado E vamos viajar agora Para dia 28 Dia 20 Depois do dia 29 Aí nós estamos viajando Para as Alagoas Que é a minha terra natal Aí nós vamos estar fazendo lá Uma temporada Fazer as festanças lá Depois a gente vai estar voltando Aí vamos estar novamente No Jacaré Tá certo Voltando para trazer As novidades de lá né Isso Contar como foi A trepação do dia Mas deixa eu falar Tem um lugarzinho Tem um espacinho nessa agenda aí Para quem quiser contratar Mais Luiz Pedro aí Mês de julho Agora não dá Depois só na volta Vamos deixar na volta Telefone para quem quiser Contratar Luiz Pedro Só na volta Porque a gente está divulgando o CD Graças a Deus Está tocando Várias emissoras de São Paulo E aí não dá Porque cansa um pouco também A gente não é de ferro Tem que descansar Tem que descansar E ainda mais eu Que trepo muito no coqueiro Preciso descansar né Tem que descansar Exatamente Senão não consigo tirar coco Mas o pessoal aí Quiser garantir a data aí ó Como tu faz para contratar o Luiz Pedro? Agora esse mês não dá mais Só voltando Mês que vem eu fico em Alagoas Aí na volta Aí gente vai estar vindo o Jacaré Aí vai estar passando a agenda E como que o pessoal faz Para ligar para contratar o Luiz? Qual é o teu telefone de contato? São Paulo 999437716 E no Expressão Brasil Produções 43862722 Ou liga aqui também na produção Produção do Jacaré Só ligar aqui também Que o Luiz Pedro está fechado A interferência aqui na produção Que aí pinga Pinga um pouquinho Mas antes que eu esqueça Eu tenho que mandar um beijo especial Para a mãe da Mari Dona Graça Dona Graça Dona Graça aí ó Beijo, beijo, beijo Vamos fazer o seguinte Então vamos para os comerciais E mais um pouquinho de Luiz Pedro